Olá, gente querida, que tá sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Tatal. Vamos fazer umas margaridinhas aqui? Como que nós vamos fazer, tá, Cí? Olha só, nós vamos fazer aqui o meu olhinho dela. Aí você vai fazer o tamanho que você quiser aí, olha. Olha, margaridinha. Não vou nem riscar nada não, sabe, gente? Vou pegar aqui o amarelo, o bebê. Vou vir aqui. Olha, o que que nós vamos fazer em volta? Olha, em volta. Faz assim, olha. Não sei se está dando para vocês verem aqui, olha. Fazendo assim, olha. Pode ser o amarelo bebê ou qualquer outro tom aí que você queira fazer. Bem assim, bem simples, fácil de fazer, tá bom? Aí eu venho com amarelo, amarelo ouro ou outro tom de amarelo que você tiver aí. Olha como você vai fazer. Muito simples, né, gente? Vou fazer com amarelo, mas você pode fazer a cor que você quiser da margarida. Vai ficar a seu gosto aí. Limpar a mão aqui para não sujar o tecido. Olha como que você vai fazer a margaridinha. Olha. Aqui está com o amarelo bebê no fundo aqui, né? Então, você vem aqui, olha. Para lá, para cá. Olha. Para lá. É como se fosse duas, duas vírgulazinhas. Olha. Para lá, para cá. E vai fazendo. A margaridinha, ela tem que terminar aqui, olha. Cada uma tem seu ladinho, olha. Para lá e para cá. Está vendo? Fácil de fazer? Para lá, para cá. E aí, você vai fazendo. Olha. Para lá, para cá. Preenchendo. Ela tem a pontinha, né? A margaridinha, ela é bem... Olha. Para lá, para cá. Vamos e voltamos. Você que está chegando aí no meu canal aí agora, gente, por gentileza. Deixe seu like. Se inscreva, por gentileza. Olha só. Aí vem uma zinha aqui assim. Pequenininha aqui assim. Olha. Tem sempre uma zinha no meio da outra assim, né? Está vendo, gente? Que facilidade. Quer uma margaridinha? Muito simples de fazer. Aí pegamos o verde. Qual verde está? Se o verde você tiver aí, que você quiser aí, tem verde maçã, tem verde abacate, verde olivo. Tom que você tiver aí, quiser fazer, você faça uma folhinha. Vamos puxar aqui um caulezinho aqui assim. Olha. Deixa eu ver aqui, ó. Com a mão livre, gente, olha. Para lá, para cá. Preencher a nossa folha. Esse aqui é o verde maçã. Pode ser verde... Verde abacate, o verde que você tiver aí. Você dá o fundo nela aqui, o amarelo limão. A cor que você tiver aí, você faz. Aí vemos aqui com verde oliva. Ou outro verde que você tem aí. Olha. Venha por aqui assim. São folhezinhas simples e fáceis de fazer, que eu só ensino coisas simples no meu canal. Então, você faça da maneira que você quiser, ó. Aí você vem, ó. Fazendo a... Dessa maneira assim, tá vendo, gente? Mais fácil que vocês possam fazer, olha. Olha. Como se fosse uma vírgulazinha, olha. Só dessa maneira assim. Simples e fácil de fazer. Vem aqui no caule e passa aqui. É como se fosse lá no jardim, tirasse uma folhinha lá assim. Trouxe essa pra dentro de casa e botasse em um jarro, né, gente? Agora vamos ao miolo da nossa... Vamos pegar aqui o siena natural. Isso, gente. É para nós começarmos a pintar da maneira mais simples e fácil de fazer. Eu tô sempre falando com você. Para nós não ficarmos aí parados. Ah, tá. Se eu não sei fazer isso, eu não sei pintar, eu não sei fazer nada. Todos nós, gente, sabemos fazer algo que seja simples. Vamos fazer com a nossa simplicidade mesmo. Nós vamos aprender muita coisa, gente. Precisamos... Ah, não sei fazer, nunca fiz. Não, nós podemos fazer. Nós temos que botar na cabeça. Nós podemos fazer, nós sabemos fazer. E nós vamos aprender a fazer. Vou botar o meu olhinho aqui, branquinho aqui. E vemos aqui, olha. Uma luzinha branca com marfim. Aliás, marfim isso aqui. Pode ser o branco também. Eu gosto de ensinar, gente, a coisa mais fácil para fazer. Porque se fosse para fazer difícil, aí como que a gente não vai aprender, não vai querer aprender. Então, já que você está começando, vamos aprender da simplicidade. O mais fácil de fazer, nós vamos aprender a fazer. Olha. Olha. Gostaram aí, gente? Tudo simples e fácil de fazer? Olha. Só isso. Vem aqui na frente, olha. No meio da folha. Puxa aqui. A hastezinha. E só isso. Minhas folhas são assim. Bem simples, bem fácil de fazer. Dá um branquinho assim, uma luzinha. E está ótimo. Ok, gente? Nós estamos aprendendo. Quando nós estamos aprendendo, nós temos que fazer da maneira mais simples e fácil de fazer. Vemos com o amarelo, para dar mais um tonzinho aqui, que ficou muito clarinho demais. Você vem, olha. Dá um amarelinho de novo. Na outra ponta. De um lado você não deu. E vem, olha. Olha. Botando o pincel assim, bem carregado, olha. Quando você terminar de pintar, você vem com o pincel bem carregado. E faça isso. Elas ficam lindas. Olha. Só assim, de um lado, assim. Fica uma maravilha. Fica fácil de fazer. Todo mundo aí pode aprender a fazer. Olha. Pincel carregado. E deixa. Depois ela seca. Fica uma maravilha. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando e aprendendo. Mais simples, fácil. Da maneira mais fácil que eu ensino para vocês. Coisinhas simples, mas com muito carinho que eu ensino para vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Não esquecendo de deixar o seu like, por gentileza. Não esquecendo de se inscrever aí no meu canal, ainda você que não é inscrita. E não esquecendo de compartilhar. Que eu amo os comentários de vocês. Ok, gente? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um beijo, minha amiga Tereza Nish. Que Deus te abençoe também. Nos abençoe todos. Todos que estão chegando agora no meu canal. Tem mais de 400 vídeos. Eu acho que chegou a 500 vídeos aí. Vocês dêem uma olhadinha aí em todos. Vai lá desde o começo do meu canal. Ok? Eu tenho quatro anos de canal. Graças a Deus. Estou aqui com vocês. Um beijo a todos vocês. E até lá, se Deus assim nos permitir. Um beijo. 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 Um beijo.